É isso aí, Luiz Nascimento. Nós já voltamos ao vivo aqui do bairro Bom Jardim, onde a gente vai conversar com o sargento Everton do Corpo de Bombeiros, destacando, não é Luiz? Mas ontem, infelizmente, teve o desaparecimento do jovem Agnes Telírio de Sales, de oito anos, uma criança, e desde ontem os bombeiros estão com as buscas. Eu vou conversar, portanto, com o sargento Everton, deixa eu só providenciar aqui, porque a gente está captando o áudio dele por meio do fone também de ouvido aqui. Sargento, bom dia para o senhor, obrigado por mais uma vez nos atender. As buscas desde ontem não param, né? Bom dia, sim. As buscas ontem encerraram-se por volta de quase 19 horas, depois houve um acionamento de que poderiam ter escutado a criança no manilhamento, né? Aí nós retornamos aqui por volta de umas 22 horas e foi um alarme falso, foi apenas situação emocional de familiares e pessoas que estavam imprudentemente ajudando na busca, porque era período noturno, pessoal sem equipamento, sem treinamento, mas mesmo assim sem a nossa permissão e imprudentemente adentraram na manilha e aí acharam que escutaram alguma coisa, mas eu acho que eles estavam agindo em poder da emoção. Fizeram contato com a gente, a gente veio aqui e não se confirmou. Hoje pela manhã, por volta já de 5 horas da manhã, a gente reiniciou os trabalhos, preparação de equipamento, reunião de pessoal e por volta de umas 6h30 da manhã a gente já estava aqui no local. Então nós tivemos uma dupla de militares devidamente equipados já com o favorecimento da luz solar, também com lanterna, porque eles adentraram aqui onde a manilha desemboca, aqui no rio, eles chegaram até a passar por baixo aqui dentro da manilha, aqui uns 30 metros ou mais, chegaram num ponto que eles não conseguiam progredir mais, sentido contrário às águas do riacho. E aí retornaram, nós encontramos uma caixa de passagem que dá acesso a essa manilha a mais ou menos uns 12 metros de onde o riacho entra dentro do manilhamento e fizemos a mesma busca do sentido contrário, acompanhando o fluxo da água do riacho e conseguiram chegar até o local que eles foram, até na metade do caminho. E a possibilidade do corpo da criança estar ali no manilhamento, de acordo com as nossas buscas, é bem remota. Então como o manilhamento desemboca todo aqui no Rio Doce, a gente começou agora a fazer os trabalhos de busca com embarcação aqui no Rio Doce. Nós já temos a equipe trabalhando aqui e aí nós estamos aqui dando apoio para eles em terra. É, o Rio Manhoaçu está realmente ainda com as águas bem sujas, em virtude até da chuva ontem e a dificuldade certamente aumenta nesse sentido. A gente percebe aqui que tem muito lixo acumulado em alguns pontos também, mas é com essa linha que o Corpo de Bombeiros trabalha agora, de que ele possivelmente já passou por essa galeria e estaria no Rio Manhoaçu, né? Sim, é porque foi feita uma visualização, uma busca minuciosa, os militares adentraram dentro do manilhamento, fizeram todo o percurso. Nós chegamos aqui em um ponto, a gente chegou a encontrar até um bloco de areia, né? E aí os militares desceram lá com ferramenta de sapa, destruíram o máximo esse bloco de areia, que a gente imaginou que pudesse ser um bloco onde a criança estivesse lá, mas infelizmente não foi encontrado. E aí a gente agora, como já fez a busca dentro do manilhamento, dentro da tubulação, agora a gente vai concentrar no Rio, no leito do Rio. Vamos desejando para vocês um bom trabalho aí, são policiais experientes, né? O próprio sargento Everton já participou de vários resgates nesse sentido. A gente sabe que nesse momento muitos curiosos, né sargento? Pode até mostrar ali, João Pedro, aqui na passarela da Vila de Olinda, acompanho. Por vezes, como disse o sargento Everton, tem gente que quer se aventurar, mas os bombeiros, além de todo o preparo, são dotados de equipamento adequado para fazer isso, então tem que deixar nas mãos deles. Porque se eles não encontram, dificilmente um cidadão comum aventurando por aqui vai conseguir, né sargento? É, uma observação interessante, né, como você falou, a curiosidade, né, as pessoas ficam aí, tem o risco de alguém cair dentro da água, então pode trazer um certo transtorno para a gente, que a gente vai desviar a função principal no momento, que é buscar o corpo do garoto desaparecido, para às vezes ter que fazer um salvamento de um curioso na beirada das margens. Mas a gente orienta e infelizmente acaba que eles não acatam a nossa orientação. O importante de falar isso, ontem mesmo, houve até várias notícias sem fundamento que rolou nas redes sociais, a questão da gente não ter feito a busca no período noturno, né, então eu tenho que salientar para a população que a gente tem um protocolo de segurança, a gente tem todo um treinamento, então a gente depende de condições seguras para me ir fazer o salvamento de quem precisa ser salvo, buscar o que precisa ser salvo e voltar com segurança. A gente entende a dor da família, mas é um dos motivos que a gente não foi feito a busca ontem no período noturno, principalmente, é tanto que no momento que houve um acionamento que pudessem ter achado a criança, a gente veio na hora, mas confirmou-se que era um alarme falso. Mas houve várias notícias rolando em redes sociais que a gente não estava fazendo nada e tudo. Só que nós fizemos dentro do nosso horário de protocolo de atendimento com segurança para nós e aí tão logo iniciou-se a luz solar, a gente reiniciou. É tanto que eu falei no início, seis horas da manhã a gente já estava aqui no local iniciando os trabalhos em loco. Eu posso testemunhar porque eu passei por aqui cinco e meia e a guarnição já estava chegando. Ela adentrou aí no rio por volta de seis, mas enfim, vamos torcer porque o trabalho do corpo de bombeiros é sempre muito eficiente e mais uma vez eu tenho certeza que no espaço de tempo muito curto a gente vai ter informação sobre o corpo dessa criança. Lamentavelmente, como já avançou do tempo em que ele desapareceu, é mais difícil encontrá-lo com vida, né? Seria mesmo algo que se equiparasse a um milagre, mas a esperança enquanto houver ela, vocês vão estar em busca, né? É, ao protocolo a gente vai continuar as buscas aqui, a princípio é cinco dias de busca e esse tempo pode se estender, né? Então, normalmente a busca a gente faz um tempo médio aí de cinco dias, mas não estou dizendo que nós vamos buscar simplesmente cinco dias. Isso vai ser analisado aí junto ao comando aí, caso infelizmente não consiga encontrar dentro desse prazo. Não teve nenhum caso aqui no Rio Manhoaçu que extrapolou esse tempo, aliás que nem chegou a esse tempo, vocês sempre conseguiram êxito, encontrar antes, conhece muito bem, né? Sim, é, como você já disse no início, a minha experiência que eu tenho aqui de trabalho de muitos anos aqui na região, a gente não chegou a esse tempo, mas é mais é só para esclarecer mesmo. Obrigado ao senhor mais uma vez pela gentileza, gratidão e bom trabalho. Ok, eu agradeço e estamos à disposição. Qualquer novidade, qualquer, eu peço à população que qualquer notícia que recebam de redes sociais, favor checar, é só ligar o 93, perguntar realmente se aquela informação procede, não replicar para não causar mais o que foi causado ontem nas redes sociais. Muito obrigado, Sargento Everton. Vamos mostrar lá, João Pedro, vamos chegar lá para a gente mostrar. O Corpo de Bombeiros está, como eu disse, né, Luiz Nascimento, ouvintes, você que nos acompanha na live, o Corpo de Bombeiros está nesse momento, né, seguindo com o seu trabalho de busca, tem um bote com cinco militares dentro. Aqui nas imediações, a gente estava falando desse local aqui, Luiz Nascimento, que o nosso espectador da live pode ver, você, ouvinte da Manhã Su, não está, né, nesse momento, apenas com retorno de áudio, né, mas esse local aqui, próximo a um bambuzal, bastante sujo, muito entulho acumulado por aqui, e o Corpo de Bombeiros está nessa região aqui, fazendo a busca, né. João Pedro, vamos mostrar esse lado, mas vamos mostrar o outro também, onde desce a galeria. Olha lá, ó, a galeria por onde a criança teria caído, que passa embaixo nas concessionárias do bairro Bom Jardim, ela está lá naquela, a gente está conseguindo mostrar em meio àquela vegetação, é ali que o rio desemboca. Ontem, no momento em que ele caiu, a enxurrada era grande, né, o João Pedro vai aproximar um pouquinho aí, ó, para que você possa ver, né, no momento ontem a enxurrada era muito grande, então, por essa razão, a água também estava com mais força, e acredita-se, né, que se ele passou, e como o Sargento Everton disse, né, já houve a busca dentro da galeria inteira, integralmente, os bombeiros devidamente equipados foram lá e não conseguiram encontrar, então, possivelmente, essa criança está mesmo no Rio Manhã Sul, e por essa razão, né, a gente sabe que o rio, aí o leito, as margens são muito mais extensas, a procura, ela está num longo trecho, concentrado aqui na região do Bom Jardim, mas a polícia não descarta a possibilidade também da correnteza, possivelmente, ter levado o corpo um pouco mais distante. Vamos continuar acompanhando aqui, João Pedro, a gente tem muitas pessoas, né, nesse momento acompanhando a gente na live, as pessoas também muito curiosas, vendo por aqui, a gente vai tentar mostrar, né, o Corpo de Bombeiros trabalhando numa situação melhor, num espaço, tentar identificar para vocês onde está o bote, nesse momento, do Corpo de Bombeiros fazendo a procura. Luiz Nascimento, você continua me ouvindo bem aí, Nascimento? A gente está ao vivo aqui? Ah, beleza. Pois é, o pessoal que está acessando, né, o Facebook aí do Tribuna do Leste, pode acompanhar, ó, a gente vai mostrar nesse momento o trabalho do Corpo de Bombeiros, que já está um pouco abaixo aqui da passarela da Vila de Olindo, o João Pedro vai aproximar um pouquinho mais a imagem, olha, a gente percebe que as buscas são principalmente nas margens, né, Luiz, no Rio, onde comumente, quando alguém se afoga, normalmente os corpos são encontrados nessa região de margem, porque a vegetação, ela está grande, as margens do rio aqui. Então, dessa forma, a gente tem, Luiz, nesse momento, uma busca mais concentrada. Mostra aqui, João Pedro, olha, a dificuldade, olha nessa moita de bambu, nesse bambuzal aqui, por exemplo, para quem está acompanhando a gente na live, está realmente muito sujo, né, muito entulho que foi jogado no Rio, que desceu com a correnteza. Nós vamos fazer o seguinte, Nascimento, para você que está nos acompanhando aí no rádio, a gente encerra a nossa participação por hora, voltamos a qualquer momento com alguma novidade, eu estou acompanhando aqui ao vivo com o João Pedro, a gente vai se manter aqui na live por mais um tempo, mas para o nosso ouvinte da Rádio Manhã Sul, a informação é que, nesse instante, as buscas continuam, lamentavelmente, ainda não tem informação, né, sobre o paradeiro, sobre qualquer notícia, né, que envolva o resgate, o encontro dessa criança de apenas oito anos de idade, o Agnes Telírio de Sales, que ontem, né, foi levado pelas águas do córrego Bom Jardim, aqui no bairro Bom Jardim, durante essa segunda-feira, né, durante a tarde, e que, por volta de dezesseis horas, né, durante aquela chuva forte que caiu por aqui, ele acabou desaparecendo, sendo levado, as buscas continuam pelo corpo dessa criança, Luiz, então, mais uma vez, repetindo, né, para você e para os ouvintes, a gente encerra a nossa participação aqui na Rádio Manhã Sul, a qualquer momento, voltamos com mais informações. E nós estamos seguindo por aqui, né, para você que está nos acompanhando, é, por conta, e para você que está nos acompanhando no vídeo, né, a gente estava ao vivo também na Rádio Manhã Sul, agora nós estamos ao vivo somente pelo Facebook, você pode continuar acompanhando o nosso trabalho, do cinegrafista João Pedro Amorim, João Pedro, vamos voltar lá para a rodovia para a gente tentar identificar, o corpo de bombeiros já virou, né, mas aqui a gente tem muita gente acompanhando desde muito cedo, e essa é a passarela, né, aqui da Vila de Olindo, você que está nos acompanhando nesse momento ao vivo, está percebendo as imagens desse local de travessia, que liga a BR-262 e que na altura do supermercado Pais e Filhos, no bairro Bom Jardim, ao outro lado, né, que dá acesso aí ao bairro Laginha, enfim, a Vila de Olinda, outras comunidades aqui que ficam nas imediações aqui da BR-262, só que do outro lado do Rio, repito, as buscas continuam, tá, e a gente quer agradecer a você que está nos acompanhando, João Pedro, vamos só tentar chegar mais próximo ali, para a gente mostrar, né, antes de finalizar a nossa live, onde desemboca a galeria que finalizou, que trouxe, que traz essa água que vem desse ribeirão, por onde esse garoto teria caído, como eu disse, muitos curiosos, grande movimentação aqui, as margens da BR-262, e a gente está caminhando, ó, para tentar mostrar para vocês, essa galeria, ela chega, desemboca aqui no Rio Manhoaçu, deságua, né, aqui na região também do Bom Jardim, e a informação é que, inclusive, ela passa embaixo, né, dessa região onde tinham concessionárias aqui em Manhoaçu, agora é o Saai, a sede do Saai está por aqui, e essa criança, ela caiu um pouco mais acima nesse ribeirão, e tudo indica, porque as polícias, os bombeiros já fizeram as buscas, tudo indica que ela tenha descido por aqui, ó, mostra aí, João Pedro, essa região, e a gente vai chegar por cima ali, ó, ter um pouquinho mais de cuidado, né, porque aqui não tem nenhuma grade de sustentação, bom, e aqui está a galeria, ó, seria por aqui, que o corpo dessa criança teria descido, só que, o volume de água era muito maior, a enxurrada era muito grande, então acredita-se, que tenha sido arrastado para o Rio Manhoaçu, que está ali à frente, e dali, como também tinha uma forte correnteza ontem, ele tenha sido levado para outro ponto, bom, vamos aguardar, confiar no trabalho do Corpo de Bombeiros, acreditar que em breve, a gente vai ter alguma informação sobre isso, lamentavelmente, com o avançar do tempo, né, fica, as esperanças diminuem, em relação a encontrar, né, essa criança com vida, mas a gente sabe que a família, nesse momento, durante, esse instante em que se encontra, né, em busca de informações, está esperando qualquer informação, e que ela venha logo, a gente falando ao vivo aqui do Bom Jardim, vai finalizando então, a nossa participação nesse momento, a qualquer instante, a gente volta em imagem, em áudio, tanto para você, que está nos acompanhando, aqui no tribunadoleste.com.br, o nosso site, e no Facebook, né, do Tribuna do Leste, facebook.com.br, arroba Tribuna do Leste, e também na Rádio Manhoaçu, AM 710, pelas ondas do rádio, agradecendo a audiência de todo mundo, a companhia de todo mundo, as imagens, nesse momento, são do João Pedro Amorim, Clayrton de Souza, direto do bairro Bom Jardim, ao vivo, como eu disse, a qualquer momento, a gente retorna. Muito obrigado pela audiência, de todo mundo.